O caso do assassinato da travesti Maquele Castro, morta em julho do ano passado, ganhou mais um episódio nesta quinta-feira. Os dois filhos do acusado pelo crime, o professor Luiz Augusto Nunes, foram retirados do convívio da mãe. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para a residência onde viviam as crianças, um menino de seis anos e uma menina de cinco. Acompanhada de seu advogado, a mãe esteve na tarde de hoje no primeiro conselho tutelar de Teresina. A diretora da escola teve que acompanhar porque eles não conhecem, né? As pessoas estranhas foram buscar eles num carro e a diretora acompanhou eles até a casa da minha mãe. Eles não gostaram de jeito nenhum, são duas crianças, um de seis, um de cinco e eles não gostaram de sair da escola assim. A situação é complicada, como é que eles estão agora? Eles estão bem, ficaram perguntando onde é que eu estava, porque eu não fui buscar eles. A gente está tentando poupar eles de tudo o que está acontecendo com o pai deles. Não estamos mostrando nenhuma reportagem, não assistimos nenhum tipo de programa policial para eles não ver o pai na televisão ou falando deles, para eles não criar nenhuma imagem ruim do pai deles e eles ainda fazem isso. O professor Luiz Augusto foi preso no dia 29 de agosto, sob a acusação de cometer o assassinato de Maquelli. O advogado do acusado, Edinaldo Serqueira, considera que houve abuso de poder e de autoridade no caso da retirada das crianças. O delegado Igor requisitou uma busca e apreensão na residência do professor Luiz. Essa busca e apreensão foi procedida sem a comunicação dos advogados que estivessem presente nessa busca e apreensão. Foi feita de forma arbitrária, apesar de ter um mandato judicial. E no meio dessa busca e apreensão eles chamaram o conselho tutelar e foi feita a retirada das crianças de dentro de uma sala de aula e entrega à avó materna.